Todos os anos, no dia 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre esse transtorno no desenvolvimento do cérebro, que atinge cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo e afeta a forma como esses indivíduos interagem e se comunicam. É um transtorno global do desenvolvimento. Por que é um transtorno global? Porque ele afeta as diversas áreas. Afeta a comunicação, a interação social, a linguagem. Ele é caracterizado por movimentos repetitivos, por dificuldades nas quebras de rotinas e uma série de outros sintomas que você pode estar analisando. Estabelecido pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 2007, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo busca alertar sociedades e governantes, assim como derrubar os preconceitos por meio da informação. O autismo pertence a um grupo de doenças do desenvolvimento cerebral, conhecido por transtorno de espectro autista. Ele é único para cada pessoa e existe em diferentes níveis. Hoje, está mais fácil você ter um diagnóstico do transtorno do espectro do autista. Quando a criança ainda é pequena, tem como... Hoje já é uma lei também no Brasil que os pediatras têm que estar observando. Eles têm um protocolo de avaliação que eles têm que estar observando as diversas áreas do desenvolvimento para ver o que é que está em déficit naquela criança, o que é que está diferente, falando a grosso modo, o que é que está diferente, o que é que precisa ser observado, para depois conseguir fazer ou não um diagnóstico. Porque o diagnóstico precoce é importantíssimo. Quanto antes mais é descoberto, melhor é trabalhado e com mais facilidade essa criança vai poder adaptar e ter uma vida o mais normal possível, o mais próximo possível do normal, ou, dependendo do grau, o mais normal possível. No centro educacional eu trabalho não só com autistas, mas com diversas outras patologias. Eu tenho sete alunos e trabalho com outras patologias também. Mas no município de Rolim de Moura, os dados mostram que tem matriculadas, isso dados que eu pesquisei, não é fonte segura, tem 22 crianças com diagnóstico no município de Rolim de Moura. Fora os que ainda não estão diagnosticados, fora os que estão ainda em avaliação, fora os que a gente não sabe, os que não estão matriculados, entre outras realidades.